Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar as nossas aulas de língua portuguesa trabalhando com os R's. Isso mesmo, nós vamos continuar observando quando eu escrevo uma palavra com um R só e quando eu tenho que escrever com dois R's. E agora vocês irão abrir, então, a apostila de vocês lá na página 26 do nosso livro didático. E nós vamos observar alguns nomes de animais como a arara, coruja, girafa e urubu. Vamos ver com a professora? Só que agora lá na nossa apostila? Vamos lá? Então agora, primeiro ano, vamos escrever juntos com a professora o nome destes animais? Vamos observar? O primeiro animal que nós temos é uma arara. Vamos escrever? Arara Observaram que nós usamos apenas um R? Olha o som. Arara Muito bem! Vamos agora para o segundo animal. A coruja Muito bem! Vamos escrever coruja? Coruja Observaram o som também de um R somente? Ruru Isso mesmo! Próximo animal Girafa Vamos escrever? Girafa Observaram o som do R? Rá E por último, urubu Vamos escrever? Urubu Observaram o som do R? Rú Agora nós vamos encontrar as palavras com R e dois R no caça-palavras Observem que aqui neste espaço nós temos as palavras que já estão escritas Então vocês só terão que procurar elas aqui embaixo no caça-palavras Então vocês irão encontrar essas palavrinhas aqui no caça-palavras E por último, agora, primeiro ano, como que nós vamos fazer? Nós vamos organizar essas palavras que nós encontramos aqui no caça-palavras Nós vamos colocar de um lado as palavras que nós encontramos com um R Que dele vai ter o som fraquinho E do outro lado nós vamos colocar com dois R's Que tem o som bem forte Vamos fazer uma? Caro É com R fraco ou com R forte? Fraco Então nós vamos colocar neste lado aqui Aqui está com apenas um R E já Rá Muito bem Com som forte Então tem dois R's Então nós vamos colocar aqui Nessa coluna que tem os dois R's Agora as próximas palavras São com vocês Combinado? E em continuação, primeiro ano Agora na página 27 Nós vamos ter uma atividade Que diz assim Completando o poema Leia novamente o poema Convite de José Paulo Paz E converse com seus colegas e professores Agora você vai fazer essa atividade com a sua família Que outros objetos ficam gastos depois de usados? Além das palavras O que mais sempre se renova com o uso? O que vocês acham? Isso mesmo, é uma dica Todos os nossos dias, a cada manhã Eles sempre se renovam Agora no seu caderno Você vai fazer uma lista de três objetos Que ficam gastos E um elemento que se renova com o uso Complete o poema que a professora vai enviar em PDF para vocês Observem bem Vocês terão que completar as palavras Observem o poema de José Paulo Paz E aqui, neste que a professora vai enviar Vocês irão completar com essas palavras Que vocês fizeram novas Por exemplo, o poema começa assim Poesia É brincar com palavras Como se brinca com Aí você vai escrever Certo? E depois que você terminar o seu poema Você vai observar Se você escreveu novas palavras no poema Você vai colocar se sim ou não As palavras combinam com o poema Você vai responder se sim ou não E a sua letra Ficou legível? Ficou bonita? Aí você vai escrever se sim ou não Não esqueça, primeiro ano Que essa é uma atividade avaliativa A professora espera, então, um registro com as fotos Certo?